Cebolinha 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 Você mirou Com essa barata Pra me assustar Outra vez O teu coelho Você tá querendo pegar Esquece Logo do meu sanção De querer Amarrar sua orelha Tira essa Barata Batir Bata essa barata Que eu tô em casa Se não Eu sou só E você Eu vou jogar Vem no travesso Isso eu não mereço Vem logo aqui Aqui pra me salvar Bata essa barata Que eu tô em casa Se não Eu sou só E você Eu vou jogar Vem no travesso Isso eu não mereço Vem logo aqui Aqui pra me salvar Vem, vem Correndo Vem logo aqui Pra me salvar Vem, vem Correndo Vem logo aqui Pra me salvar Cebolinha 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 Vem logo Vem no travesso Isso eu não mereço Vem, vem Vem, vem Vem, vem Correndo Vem, vem Correndo Vem logo aqui Pra me salvar Pra lá Vem logo aqui Vem logo aqui Vem logo aqui